Aniquilations, iFundations rapaziada, vamos dar uma olhada nesse RG aqui, Firezinho, quanta aniquilinha, essa eu quero ver hein papai E dale papai, vamos aqui esperar, carregar, e carrega, carrega papai, e tá demorando pra dedéu, e belezinha carregou, vamos lá guys Vamos analisar esse game, olá, agora vou Archer de Espanha, ô louco, o cara vai Archer de Espanha, Premium Drush Archer Então, muito bom isso aqui, o Fire, ele tá fazendo essa série aqui, e o cara fala o que ele vai fazer rapaz Que aí os caras já ficam preparados, mas nem assim os caras conseguem ganhar né, porque o cara é pro player, tá jogando com nós, que é um bando de lixo E aqui do outro lado a gente tem Aniquilations, a Fundations, já tá morando aqui, já tá no desespero Já tá fazendo uma barraquinha, engatadinha, coisa linda E até aqui tudo tranquilinho né, um monte de Villager Já tá aqui com as Milichosas, vamos até desacelerar um pouquinho, e vamos ver aqui a treta, ó Já começou a treta, já prendeu o Villager, quase matou e não conseguiu o dedadinho né Mas tá aqui quebrando o Manicamp, e enquanto isso Aniquilations, tá só na Wallation Eu já botaria aqui ó, faz uma casa aqui, uma paliçada e bum, prende as Milichas, mas Aniquilations não tá E o Aniquilations já vai apelar, já vai meter um Dungeon aqui Bem Appelations né, Aniquilations E aí só no Squeaky Wall maroto, o Fire ainda conseguiu dar um olé no Aniquila e sobreviveu aqui com as Milichas E o Aniquila tá meio perdido aqui, não sabe o que que ele faz Vamos olhar aqui da visão do Aniquilation Firezinho só destruindo as construções do Aniquila, Aniquila sem saber o que que ele faz Ah, eu faço Ski, faço Arqueiro, faço Surgeon Aniquilinho meio perdidinho, mas vamos lá, vamos pra guerra Eita, vamos pra batalha aqui, vamos ver E perdeu tudo Aniquilinha É grande Aniquila, coisa linda papai Então é o poder de dar Aniquilations, né guys, tem que saber micrar, senão vai perder tudo papai E belezinha, meteu um Mercadinho aqui Tá meio apertado a base do Aniquila, né Enquanto isso o Fire tá aqui ó, tá de boinha, tudo abertinho Só essa parte aqui que ele tá valando E tá metendo pressão aqui no Aniquilation Vamos passar um pouco mais rápido agora Que não tá acontecendo nada demais por enquanto Beleza, só tão aqui todo mundo camperando Todo mundo tranquileba E enquanto isso, olha aí ó Aniquila já tá indo ao castelo Enquanto isso o Fire já foi pra castelo Os caras não brincam em serviço não, papai E belezinha, enquanto isso o Fire já adentrou aqui Já matou mais uns alguns, viu Já tá atrapalhando o cara O Aniquilation tentando fazer um dano aqui Mas perdeu tudo, coitado Enquanto isso o Fire Opa, olha a micrar Eita lalai Fire tomou dedadinho Acabou perdendo todos os Arches Gostei, gostei Mas, nossa, aqui quebra, hein Aqui quebra Que isso, Firezão? 20 views, aí é sacanagem, realmente Caraca, mano O Fire, ele tem um negócio que se chama sexto sentido Porque como é Como raios, o cara sabia que o cara ia atacar um village aqui Eu não faço a mínima ideia Mas ele foi direto aqui e pegou trocentos villages É isso que acontece, né, guys Se você souber onde exatamente atacar o cara Acabou, você pode ganhar o jogo facilmente Então o Fire pensou O cara não tá pegando madeira aqui Não tem madeira aqui Então eu vou vir aqui por trás Que deve ter madeira aqui O cara deve tá pegando lá E aí, tem Dito e feito Regaçou, moleque E uff Uff Fire, Fire, reage, Fire E o Firezão E o Firezão é muito irônico, né, cara Muita ironia Porque o cara tá de espanhóis fazendo arqueiro Arqueiro não dá pra upar nos espanhóis Mas o cara quer ganhar de arqueiro espanhol, meu irmão Só pra humilhar o cara, né Só pra falar Você é um merda, Aniquilation Você é um bosta Eu vou te capar com um arqueiro que nem upa É isso que você merece E aí é isso, né O cara tá... O cara deita e rola, né E o Aniquilation aqui Defendendo de Mangonela Só na Defendations Enquanto isso tem o quê? Duas TC E o Firezão tem o quê? Uma, duas... Três TC Ok E quatro TC Beleza E cinco TC O cara quer ficar com a Eco Fudidoso Não quer dar chance pro adversário E tá lá Firezinho matando o cara Esquina mais dois de defesa Tão morrendo pros arqueiros do Fire De espanhóis que nem uptem Pelo amor de Deus Enquanto isso o Fire já tá chegando no Império E o Aniquilation não deve tá nem perto de clicar pro Império Vamos ver aqui Vamos ver se confirma Exatamente Olha aí a economia do cara E o Aniquilo fala É sério que vai querer matar de arqueiro feudal? Ué, por que não? Eu falei na Dark Ô louco E aí o Aniquilo ele nem acredita na situação Tá perdendo pra arqueiro que nem upa E olha a quantidade insana de arqueiro que o Fire já tem E vai ser G.G.Zovsk certamente pro Aniquilation, né Economia do Fire insana demais Vamos voltar aqui pra visão do Fire E tá até lagando meu jogo de tanta unidade que tem Só nas Micration E vai matar tudo do Aniquila E acabou o jogo, né Que que o Aniquilo vai fazer? Caraca, mano O cara tá destruindo o TC com arqueiro, rapaz O cara perdeu o respeito total Pelo Aniquilation aí é foda E o Aniquilo aqui levantando o castelo Tentando reparar E vem com o Mangonel E tem E tome E tome, Fire E toma, nenê E olha, ó Fire não tá nem aí Deixa eu morrer Isso aí, não tá nem aí Tem um trilhão de arqueiro Pra matar Enquanto isso, o Fire tem o que? Deixa eu ver aqui 10 fucking Town Centers O cara tem 10 Town Centers 164 Villagers Olha a pontuação do Fire Conta do Aniquila E, pelo amor de Deus Não tem chance, rapaz Aniquilation não tem o que fazer E tá aí o Fire Ousado, né Quer nem matar Kina, não Vamos ficar tirando aqui no TC O cara é muito brabo Vai perder isso aqui tudo, certamente Uma Mangonelada e Tei Duas Mangonelada e Vral E perdeu tudo Coisa linda Mas aqui, ó Dois arqueirinhos sobrou E tá micrando E conseguiu com dois arqueiros Matar a Mangonel O cara é muito brabo Mas aqui, ó Aniquilation não tá deixando mole não Caralho! Fez um castelo aqui na Rio E o Fire E o Fire vai pra cima com o Villager Foda-se, foda-se É Villager espanhol Então vamos na Tora E vai no Dália E o cara levou todos os Villagers dele pra cá, velho O que que tá acontecendo? Que partida insana, rapaziada O cara tentou fazer um Donjon aqui pra ajudar Mas não deu não É muito Villager, cara Não tem condição um negócio desse E o Aniquilation vai ser reganhado de Villager Tá fazendo torre aqui o Fire Só pra sacanear E os Villagers aqui, ó Fica parado, né Eu não vou nem atacar Eu vou só ficar aqui olhando E o Aniquilation ser destruído Coisa linda demais E o Aniquila tá desesperado O Aniquila desesperou E o Fire só de full Villager Atacando tudo Destrói TC Destrói casa Destrói pênis Destrói o saco do Aniquilation E olha só Vai cair as TC E vai matar os Villagers Vai matar os Kina de Villagers Mano Que que é isso, Firezinho? Aí O cara apelou O cara apelou demais Agora tem até torre bombada Pra tudo que é lado E acabou Acabou Aniquilation tá sendo Aniquilado Não tem pra onde Correr Aniquila Não tem É muito Villager Eu te odeio KKKKK Que isso Aniquilation Que partida épica Temos aqui Aniquila foi reganhar É muita torre É muito Vill E GG foi dado Guys Que partida épica É muito bom Muito bom Firezinho Reganhou o cara De Arqueiro Feudal E Villagerzinho Espanhol GGWP E aí E aí E aí Obrigado.